Fala galerinha do YouTube, Lady Sparda de volta no Divine RPG com a presença dos cabeçudos aqui, e Lord Sparda, e aí? E aí galera, beleza? E o Jack Sparda aqui? Ai, falei pessoal, bom dia. Bom, é no último episódio nesse mundo cor-de-rosa que até o Jack tá fazendo a casinha dele aqui bem estilosa, né? É, porque ele é muito macho, caro, bom gente, a gente levou uma surra lá e o seguinte, a gente pesquisou e nós descobrimos que pra gente conseguir enfrentar um pouco melhor aqueles bichos de lá, a gente precisa da armadura feita com o Divine Shards. A gente barra eu. A gente barra Lord. Então é o seguinte, eu descobri uma forma de matar o boss sem usar arma nenhuma, todo mundo está municiado aqui, de bolinhas de neve. Bolinhas de neve que atiram dano. Exatamente. E o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar ali, geralmente é o spawn deles, eu não sei porquê, eu já tenho marcado aqui no meu mapinha, ó, bicho. A gente vai rodar por aqui e procurar. Quando a gente encontrar um, eu vou mostrar pra vocês como é que mata um boss enorme, difícil daquele, sem usar arma. Se tá duvidando, continua aí pra assistir com a gente que vocês vão ver. Assim que a gente encontrar, às vezes demora muito, galera, a gente chega a passar até 20 minutos procurando. E a gente volta já. Continuando aqui, galerinha. Comecei, gente. Nós encontramos o boss. Eu ou não. Gente do céu. Sai daí, não é pra você ficar perto dele. Volta. Calma, ele nem tá me vendo na direita. Tá longe pra caramba. Todos os bichos têm duas cabeças aqui. Né? Bom, galerinha, o que que consiste agora? Eu vou rapidinho aqui, fazer uma espécie de armadilha. Se vocês quiserem, um fica aí só pra ele não fugir e o outro vem me ajudar aqui, rapidinho. Eu tô sem. Você não trouxe? Você vai fazer um buraco de 6 por 5, assim. Procura fazer, galera, num lugar mais fundo. Assim, que ele não tem. Ai, era um buraco aqui. Não, peraí, peraí. Mas eu ajeito. Vai até facilitar a minha vida, galera. Fechar aqui. Bora lá, rapidinho. Eu ainda não sei o objetivo dessa armadilha. É matar ele, sem arma. Mas e bola de neve? A bolinha de neve, já já, você vai descobrir pra que que é. Gente, ele tá vindo. Ai, rápido. Ele tá vindo. Tô tentando. Gente, ele vai cair em cima de você, gente. É agora. Pá. É isso não, malvado. Fica de olho aí, pra ele não fugir, viu? É, né? Fala pra ele. Senhor, por favor, espere. Espere enquanto a gente faz uma armadilha. Enquanto a gente faz uma armadilha pra te matar. Não demore, é rapidinho. Tem que escrever uma placa com stop. Ô, Lady, eu tô com medo, meu. Sério, rapidinho. Eu tô terminando. Ô, 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 ô. My fucking God. Ô, Lady, é a questão de vocês. Sério? Não. Preciso de mais um aqui. Ele tá... Ele tá parado, mas é bem aí, ó. Ele tá me trolando Sai daí Se tu olhar pra cima tu vai ver Ele não tá trolando Caraca Tchau Lady, fica aí Bom, gente, eles são gentis Até dizer chega esses meninos Cadê? Tá pertinho Vou trazer, viu Calma, vamos pegar ele de lá pra cá agora Vou trazer, meu Calma Não, não empurra Cadê minhas bolinhas de neve pra você botar aqui Sai, sai, sai Sai, Lady Caiu Isso, vai Joga, joga a bolinha pra derrubar ele pra cá Vocês de lá pra cá Mais um pouquinho, mais um pouquinho Eu morri, meu Vai, Jackson Nossa, o Jackson caiu Bem na hora, galera Eu morri, meu E o Jackson caiu Não vem, maldito Que buraco pequeno é esse? Eu vi ele Oi? Que buraco pequeno é esse? Que passou ele por dentro Ai, droga Vai, 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 vai Maldito Cadê você? Eu tô tentando correr E até aí É longe Eu tenho que tirar, galera Vou tirar aqui Eu tô deixando pouca bolinha aqui Tá me atrapalhando É, o buraco ficou pequeno Vocês com a pressão de vocês aí Ele tá vindo, ele tá vindo Que pressão Ninguém deu pressão Você Eu não Ele tá vindo Vai cair na sua cabeça Eu fiquei com medo Aí tá graça, meu Vai, maldito Cai, maldito Cai, maldito Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Consegui, galera Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou Óbvio Me protegendo aqui Traz areia, por favor Mais areia? Areia? Ou pedra Areia, areia Preciso de areia Ah, tá Eu vou caçar com a mão Quanto de areia? Eu tenho que me aproximar dele, galera Sem levar dano agora Quanto de areia, meu? Tem no baú aí Eu tô é longe Eu tô bem baixinho da minha casa, rapaz Ah, então calma Calma Que eu vou ver essa areia que eu tenho aqui dar Chegando Olha o que que eu faço aqui, ó Isso sem ajuda, né? Porque um morreu E o outro Ah, eu morri porque eu fui o corajoso, rapaz Se tu é pra fora Olha, é um Eu fui pro cima, meu Eu que trouxe ele Nem vem Bom, galera O que que eu vou fazer aqui agora? Maldito Calma que ele vai te dar dano, viu? Vai Vai Ele vai levar dano Vai dar O que que a gente vai fazer, galera? Vamos colocar Areia nesse bonitinho Tem mais areia aqui Se você quiser me dar areia Ai Vida humana Oi Minha irmã desligou a internet Massa Mataram ele Ah, estamos tentando aqui Deixa eu ver se ele já tá levando dano Não Vou mais pra cá Mais um Não me acerta Cabeça de prego Ah, ele tá atrás de tu Ele tá atrás de tu Eu posso botar coisa Ah, tá levando Tá levando Pronto, galera Consegui, ó Botei areia Em cima dele, ó E agora Só que ele ainda vai acertar na gente Viu? Vai não Eu tô em cima dele Ele tá mirando em tu Ele tá mirando em mim Ele tá levando dano Galerinha da areia Que eu coloquei nele E o moleque acabou ficando pequeno pra ele Não vai pra longe não, meu Se tu ficar longe, ele vai me bater Não, não tô longe Tô aqui Ih, trouxão Pronto, pode sair Pode sair Pode sair daí de perto Sai daí vocês dois Ó, ele é muito amigo, viu Cês vão acabar morrendo, viu Cê jogou ele aí dentro Ô, Lady Cê vai morrer Não vai morrer Não tá tomando dano Cê não morreu ainda Porque ele tá de olho em mim, viu Ô, Lady Tá CP Ele tá dando pra mim, meu Bom, galerinha Então Cês podem ver A vida dele ali, ó Tá descendo Muito devagar Muito devagar Mas vai demorar Em torno de Trinta minutos Quase Pra ele morrer Completamente Os meninos Tão ali perto Porque ele tá de olho em mim, né Porque foi eu que prendi ele ali Então Vou fazer o seguinte Eu vou dar uma pausa Aqui agora Pra gente esperar Porque vai demorar Bastante E a gente vai precisar De muito De Vini Shards A gente Eu só queria mostrar pra vocês Como a gente mata Esse bicho Fácil, fácil Fácil vírgula, né Usando essa estratégia Não é difícil Subi E a bola de neve Eu subi A bola de neve Você não viu Porque você saiu Eu não vi O que vocês fizeram Com a bola de neve Usei pra Ai, maldito Eu usei as bolinhas de neve Pra jogar ele no buraco Ó, se vocês botarem A areia demais aí Ou pedra demais A gente vai perder os itens Quando nascer Só pra avisar Bom, galerinha A gente volta já Sai daí Vocês dois Até já, pessoal Continuando aqui, galerinha Tá ali o bicho Quase morrendo Passaram-se Eu acredito Que em torno De Dois dias Né, galera? Muitos tempos Coisas, né? É, deu tempo De alguém Fazer as necessidades Fisiológicas Nossa A gente não vai nem Entregar quem foi, viu? Não Não Eu vou pular nele Pula Pula porque ele Continua de olho em mim Ele não vai pegar vocês Eu acho, né? Mataram Peguei tudo Peguei tudo Peguei tudo Droppou o quê? Ai, maldito Para de me bater Olha Eu dropei uma espada E três Esse bagulhinho Amarelo Só três? Para, maldito Ai, meu Deus Essas crianças Olha aí Que maldito Amarelo Você gastando A espada Diamante Para Bom, está aqui Galerinha Só três Esse era Magrinho Pobrinho Mas geralmente Eles droppam Cinco Esse só droppou Três Dá para parar Vocês dois? É guerra É guerra Bom, então é isso aí Eu acredito que eu vou passar De um a dois dias Na vida real, gente Não é no jogo não Procurando esses bichos Para matar Porque não é fácil De encontrar Eles são bem difíceis Eles demoram Para spawnar E E E aí Vocês viram aí Que dá para matar Mas demora bastante Você não precisa esperar Também esse tempo todo, né Você pode meter porrada Nele ali E é isso aí Valeu, Lorde Valeu Valeu Valeu, Jack Valeu Mas você é doido Lady Fica aqui Debaixo aqui Aqui? É Fica encostado aí Ah, sei Malvado Tá querendo me matar também, né Você é mal Tô ligado em você Tô ligado, é Tô ligado É isso aí, pessoal Valeu Espero que a dica sirva Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON